E aí, conselheiras e conselheiros do Faraó, eu sou o Daniel, eu sou o Fêgano, eu sou o Mauro, e você está no Board Gameplay para uma jogatina de Fion, Fion, caraca, jogo do Friedman Friesen, e eu ia ver o nome dele, porque eu sempre erro o nome de desgraçado quando eu vou pronunciar. Friedman Friesen, da Tio F. Spill, da editora dele. E como é que é isso aqui em linhas gerais? Como é que vai ser isso aqui? Então, se vocês não viram ainda, entrem no vídeo de explicação e deem uma olhada lá, mas um muito overview, a gente vai, no nosso turno, ou comprar uma carta, baixar uma carta e executar a ação dela, ou fazer a fase de administração, que basicamente é pegar as cartas de volta, com algumas restrições em relação à sua pila de descarte. Então, você pega as três primeiras cartas da sua pila de descarte para dar um nome, pode pegar algumas pagando, e o interessante aqui é que, se você não fizer uma boa gestão das cartas que você baixa, você acaba ficando com aquela carta super importante, num lugar que você não vai conseguir pegar ela de volta. Esse é File, e aí a estratégia vem das cartas que estão disponíveis, então o que muda no jogo? Aonde a gente inicia, e as cartas vão ficando disponíveis com o jogo. Então, é um jogo bastante, é muito mais tático do que é estratégico, tem muita adaptação com as cartas que apareceram ali. Boa. Esse é um overview por alto de File. Massa. Então, a gente já sorteou... O primeiro player sou eu, a gente está com o nosso stack de cartas iniciais aqui. Certo. E já pegamos o dinheiro e podemos começar. Pau na máquina, Maurão? Partiu. Então vamos. Eu vou começar comprando este... Grape Supplier. Provedor de uvas. De uvas. Pagando dois dinheiros. E aí a gente abre uma nova... Acho que vale dar uma revisada geral no que faz cada carta, né? 78, cara. 78 ele entra... Tipo, o último. O último. Mas não leva tudo. Legal. Então vamos lá. A carta que eu comprei... Nossas cartas com medo... As primeiras cartas. Fazendeiro, Farmer. Ele me permite colocar um escriba em um terreno ao lado de outro escriba. Naturalmente é a primeira vez que é colocado. Se não tem escribas no mapa, você pode escolher. Mas se tiver, tem que ser num terreno ao lado. Ele pode ir num terreno de jacaré. Então quando eu coloco, eu posso matar o jacaré por um dinheiro. E eu ganho um recurso do que tiver naquele terreno. Esse é o fazendeiro. Assentamento. Nos permite colocar um assentamento em uma região já desenvolvida. E paga um de cada recurso básico, que é uma uva, um tribo e uma pedra. E eu ganho três pontos de reputação, mais três dinheiros. E duas estradas. Te permitem colocar as estradas entre dois espaços. Eu ganho três pontos de reputação. Mais um ponto de reputação para cada espaço que eu conseguir conectar a outro espaço importante. E espaço importante aqui a gente quer dizer assentamentos. Cidades, locais de construção ou workshops. E eu pago, tem que pagar dois recursos. Um recurso por estrada e tem que ser o recurso que aquela estrada está passando em cima. Então se eu coloquei a estrada aqui, tem que ser uva ou pedra. Se eu colocar aqui, tem que ser uva ou trigo. E a carta que eu peguei, que é o provedor de grape supplier, me permite colocar um escriba em uma região que tem um assentamento e ganhar duas uvas. Perfeito. É isso. Então agora é o Mauro. Acho que vou apertar de fadas que estão aqui. Pode falar. No mercado só. Então aqui a gente tem um fazendeiro imigrante. Então na verdade a gente pode pegar e mover de uma região para outra até duas vezes. Até dois fazendeiros, na verdade, para a região adjacente. E a gente ganha... é como se fosse colocar um novo. Mas depois que a gente está migrando. Está movendo. A ponte. Então a ponte a gente pode pegar as pontas lá e colocar entre os rios. Que permitem... a gente paga dois recursos dentro dos três existentes e ganha quatro pontos. Que permite conectar também. Usar ponte para conectar como se fosse estrada. Mas não dá adjacência. Isso é importante. E small talk permite a gente colocar em regiões de assentamento as cidades. São os tokens de cidade pequena pagando três recursos e ganhando cinco pontos de reputação mais dois dinheiros. E por último, mas não é muito importante, o pescador. Coloca um escriba adjacente ao escriba e que tem que ser adjacente a um canal ou lago. E ganhe três peixes. Massa. É isso. Vai lá, Mauro. Já vou colocar um escriba. Escriba! Escriba? Vou colocar nesse local aqui. E ganhar um trigo. Ganhar um trigo e ganhar um dinheiro, não é? Não, tem que ser em pé. Aqui, normalmente a gente colocaria deitado. É importante vocês saberem. Normalmente a gente colocaria deitado para fins de visualização. Mas tem cartas que o senhor faz diferentes. Então vamos se agarrar ela lá. Vai em pé mesmo. Não, vai em pé mesmo. Ah, é? É. Ok. Beleza, então. Maurão já matou um jacaré e pegou um trigo. Eu vou comprar uma carta nova porque parece maneiro a ideia de comprar uma carta nova. Eu vou comprar esse vilarejo aqui por quatro dinheiros. Eu vou gastar todo o meu dinheiro. Quatro dinheiros. Aí esse desconto sai, né? Que ficam só dois descontos. Desconto sai. E a gente abre uma carta nova aqui. 82 vai lá para o final também. Tá bom. E a carta que entrou aqui no mercado é a noviças. Então você pode retirar. Noviças é novatos, na verdade, né? É. Novatos. Você pode retirar até três escribas do mapa. E aí para cada escriba que você retirar você ganha dois dinheiros. Perfeito. Beleza. Eu vou usar o fazendeiro. Isso aqui está valendo dois, mas eu não tenho dois. Então eu vou baixar para o fazendeiro e vou colocar uma escriba, tem que ser adjacente, então eu vou colocar uma escriba aqui. Vou ganhar um dinheirinho pelo... Jacaré. Jacaré. E uma uva. E é isso. Saquei. Bom, eu vou seguir... Sou eu, né? Eu vou pagar dois e pegar essa primeira carta. Que é o fazendeiro migrante. Fazendeiro migrante. E nós abrimos, 42, ela entra aqui, ó. Que é grower. O que é um grower? Grower. Grower é um... Acho que é um... É tipo um jardineiro. Então você coloca... Você tem que colocar um... Um escriba numa região que seja adjacente a rios. E você pode pegar duas... Duas rosas. Rosas. E pode ter... Essa região pode ter crocodilos. Ai, cara. Bom, eu vou, então, colocar meu fazendeiro pra jogo. Então, fazendeiro pra jogo aqui, ó. Fique claro. Eu vou colocar ele... Só tu faz, né? Colocar aqui pra pegar uma uva. Um dinheiro e uma uva. Um dinheiro e alguém me dar uma uva. Por favor. Eu vou... Com esses dois dinheiros... Comprar esta carta de ponte. E a gente vira uma... Ordem. 52. 52. Aqui. A ordem... Eu acho que ela vai naturalmente permitir que você altere a ordem do seu descarte. Eu tenho certeza. Vamos ver. Escolha aí uma ou três cartas da sua mão. Então coloque elas na... Na parte de baixo do seu descarte. Ganhe dois por carta. É uma pra você queimar a carta, né? Só aqui. Tá, vou baixar outro fazendeiro. Ganhei aqui. Tira o jacaré, ganhei uma uva e um dinheiro. Sempre coloca a carta bem visível em cima do bordo. Agora não mais, mas quando você fizer, você fala e coloca, tá? Não, não. Quando você for fazer, você faz assim, ó. Ah, beleza. Sacou? Cara, eu vou fazer, então, outro fazendeiro. Vou colocar outro fazendeiro. Fazendeiro. Aqui no trigo. Matando um jacaré. Já um triguinho. E um dinheiro pelo jacaré. O meu também. O seu também. Vai daí, figa. Vou colocar um fazendeiro. Eu vou jogar o fazendeiro. Esse aqui, ó. Um dinheiro e um trigo. O cara é de pé. Boa. Você falou que tem um papo aí. Um dinheiro, por favor, pelo jacaré que mandei. Isso. Vou colocar mais um desse aqui. Fazendeiro. Fazendeiro. E ele vai vir aqui, ó. Aí é um trigo. E um dinheiro. Vou também de meu último fazendeiro aqui. Esse fazendeiro danado. Aqui. Vou pegar uma uva e um dinheiro. Boa. O jacaré não sei onde é que foi agora. O jacaré está aqui, ó. E um dinheiro. Tem um jacaré lá atrás. Mas pode colocar aqui. Eu vou colocar duas estradas. Certo. Então vai ser aqui, ó. Pode ser. Eu tenho. Aí eu pago uma uva. Peraí, cara. Deu ruim. Não consigo pagar duas uva. É, eu não consigo pagar. Volto aqui. Então eu vou colocar o meu último fazendeiro. Que vai ser aqui. Um dinheiro e uma uva. Nossa, velho. No caso aqui, eu vou usar o imigrante aqui. Certo. E aí por onde ele anda e ganha, né? Não. Você pode pegar, fazer uma movimentação adjacente em até dois caras. Tá. Então ele pode, dois caras podem andar? Dois caras. E ele ganha os recursos do lugar para onde ele vai. Sim. Os dois. Mas é que, do jeito que ele falou, por exemplo, ele faz assim, ó. Um, dois e ganhava os dois. Um e o outro, certo? Tá bom, tá bom. Tá, então esse cara vem pra cá. Um dinheiro e um trigo. E esse cara vem pra cá. Um mato jacaré e um... Então são dois dinheiros e uma uva e um trigo. Que danado. Bom, eu vou pegar, vou colocar as duas estradas. Gastar duas uvas, tem que ser dois recursos iguais? Não, tem que ser dois recursos por onde a estrada vai passar. Vou fazer aquele movimento que você ia fazer aqui, né? Então são duas uvas. São passadas as uvas, é. Então vou deixar as duas uvas aqui. Pegar as duas estradas aqui. E vou colocar uma aqui. E outra aqui pra ligar no monumento. Aí... Cinco pontos. Três da estrada. Mais um por ter conectado essa primeira vez e outro por ter conectado essa primeira vez. São cinco pontos para o pai vermelho. Vermelho, cinco pontos para o pai. Pai. Beleza, já me gongou, então eu vou... Então eu vou colocar um assentamento. Vou colocar um assentamento. Vai ser... Aqui. Esse cara fica. O cara não fica? É. E aí eu ganho... Tenho que pagar um de cada... Oh, meu Deus, eu tô... Tá bom o negócio aqui. Esquece. Preciso dar pedra. Preciso de pedra. Tô esquecendo de olhar pra essa porra. Pedra. Pedra. Pedra que era uma pedra. Difícil conseguir pedra agora. Um dia que é praticamente impossível conseguir a pedra agora. Eu vou colocar a ponte. Olha aí. Essa aqui não está. É, ele tem um pauzinho diferente. Um pauzinho diferente. Vou colocar ela aqui. É... Pagando dois recursos quaisquer. Então tá aqui meus dois recursos. Certo. Caceta. Não, dois recursos quaisquer, né? Minha escolha. Então são esses dois. Boa. Andando quatro aqui. Então eu sou roxo. Vamos pra quatro. Eu vou pagar três milhão aqui, ó. Três dinheiros. Três dinheiros. Vou pegar esse... O jardineiro. O jardineiro. Jardineiro é Jesus. E as árvores. E as árvores são os nós. Quatro pato? Uma fazenda. É no mesmo lugar. É quatro quatro. Três dinheiros. Fazenda é colocar um workshop em um... Em um desse aqui. É, mas o que é estrada? Eu pinto uma estrada nele? Um lugar em um workshop em qualquer espaço que já está desenvolvido por uma rua ou uma No caso, não tem ninguém. Tem uma aqui, ó. Tem. Mas não tá desenvolvido ainda. Tem que desenvolver. Entendi. Aí ferrou, né? É. Cara, eu acho de verdade que eu vou fazer aquela fase de administração à primeira do jogo. Porque eu não consigo jogar as minhas cartas da mão. E não consigo comprar. Então vamos lá. Administração. Primeiro. Ter duas cartas na mão. Então você ganha um dinheiro. Um dinheiro. Beleza. Agora você pode tirar dois caras do mapa. Tirar dois caras do mapa. É. Isso é estratégico. Deve para explicar um pouco a estratégia. Se você tirar daqui, você vai dificultar andar mais para lá. Certo. Algumas vezes ele tem cara em assentamento e você quer colocar um cara lá no assentamento. Então é aí que está a estratégia. Se você não tem nenhuma estratégia nesse sentido, é só tirar dois. Mas a linha é... Acho que por enquanto está meio, né? Ainda não está tão na estratégia. Está soltão. Está meio solto. É... Meio solto. Eu vou tirar esse rapaz aqui. E... Esse aqui. Mais dois. Mais dois dinheiros para você. Tirei dois. Mais dois dinheiros para mim. Isso aí. Pega três cartas do seu descarte. Três cartas do topo. Então eu tirei as minhas três cartas do topo e voltei para a minha mão. Beleza. Se quiser pegar umas, algumas tem que pagar. Não quero. Deixa essas cartas aí. Só tenho uma na real. Beleza. Agora a gente volta. Agora a gente faz a jogadinha aqui do... Recolocar duas cartas do Market. É. Não. A gente tira duas. Seriam as duas menores que tivessem este marcador. O menor tem. Não tem. Então são essas duas menores. O Chudanel matou a... Matou a farm. Esse cara sai fora. Aí a gente abre duas novas. Não. Aí a gente coloca marcadores nas que sobraram. E abre duas novas. Então são trinta e dois que vai aqui mesmo e cinquenta que vai aqui também. Massa. É isso. E aí segue o jogo aí, né? Segue o jogo. Abril perfumista. que você coloca um escriba em uma área com... Com assentamento. Com assentamento. E você paga uma rosa para ganhar três. Certo. Três. Ou até duas vezes. É, você pode fazer duas vezes isso. Em dois assentamentos diferentes. Certo. Claro que eu falei agora de retirar, começa a fazer mais sentido. E o Handman, né? Que é o faz tudo. Que você pode... Puxar uma carta do seu card. Ganhar um ponto. Ganhar um ponto. Ou... Qual que é o número deles? Ganhar um recurso. É ganhar um ponto ou um recurso à sua escolha ou uma reputação. Qual que é a primeira ação? É pegar uma carta do seu card mesmo. Isso. Beleza. Isso, Ronald. Pega a primeira carta e aí coloca o Handman ali. Pergunta meio idiota, mas faz sentido. Tudo bem. Vai na aí. E aí a gente volta para a programação normal. Eu vou colocar um... Vou baixar... Tá difícil de lembrar isso. Vou baixar o... Supplier é... Fornecedor, né? Fornecedor de uvas. Colocando um... Escriba aqui e ganhando duas. Por isso. Perfeito. Eu vou pagar três. É engraçado. Por perfumista. Perfumista, mano. E a gente abre... 76. 76. Levem aqui. Esse aqui pra cá, esse aqui pra cá e esse aqui pra cá. Boa. Quem entrou aqui foi o Bazar. 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 Bazar é fácil. Bazar é só a quadra do que está escrito. Isso aí que você só paga dois por alguma coisa. Paga dois, então pegue de uma a quatro cartas do mercado na sua mão. Paga dois. Uma das. Pague dois, então pegue uma das quatro cartas do mercado na sua mão. Se tiver um desconto na carta escolhida, pague apenas um. E coloque o desconto sobre a... Ah, a carta sai por dois. Que beleza. Desconto é token above the card market. Dá pra cara, dá pra cacete. É. Draw one card from the draw pile in place in the proper numerical order of the card market. É isso mesmo. É bacana, mas está caro demais, né? A carta que só vai pagar pra pagar elas, vai usar como é. É. Enfim. Mas é bacana. É... Quem que fez? Eu comprei... Você sou eu. Eu vou comprar essa carta aqui que está barata. Vou pagar três. Tá barata, tá barata. Três, tirar o desconto e vem pra cá o pescador. E abrimos o marqueteio. No começo. No começo. Comecinho aqui, marqueteiro. Marqueteiro é um marqueteiro. Um marqueteiro. Não consigo fazer isso, não consigo fazer isso, então vou pra minha fase de administração. Administre. Administre. Então vamos lá, tenho duas cartas na mão. Com o dinheiro. Pera aí, cara. É, tô esperando. Vou fazer isso mesmo. Um dinheiro, por favor. Um dinheiro. É, um dinheirinho. Eu vou... Posso retirar duas cartas dali. Sim. Vou retirar esse. E vou retirar esse. Um. Ganho mais dois dinheiros, por isso. Dois dinheiros. Retorno três aqui. Um, dois, três. Não vou comprar mais cartas. E aí a gente faz a jogadinha da administração. Aqui agora, que é as duas baixas. Tira a mais baixa que tem o token. Ah, é verdade. E o trade tira a mais baixa. Coloca os tokens aqui. Nossa, que ficaram. Isso. E abrir duas. Abrindo a 70. E abrimos a 14. Eu tenho que entrar aqui. Isso. E aí o que entrou aqui foi o fornecedor de trigo. O trigo. Que funciona como a que eu tenho aqui, fornecedor mais com trigo. E o trader, né? O comerciante de uva, que funciona com o meu fornecedor, mas com mais uvas, né? Fornecedor da minha uva. Perfeito. E aí, agora voltamos à programação normal. Ah, Maurão. Tá. Eu vou jogar o... Jardineiro. O jardineiro. Ele pode ser jogado aqui? Ele pode. Porque ele está falando que você só... É, qualquer lugar. Mas você pode colocar mesmo no... Beira de rio. É, porque ali ele não está falando que tem que ser adjacente. Tá certo. Beira de rio. É, porque eu achei que todas precisavam de... Então aqui, eu ganho uma pedra. Isso. E ganho as papoula aqui. As papoula tudo. Duas rosas. Duas rosas e duas papoula. Isso aí. E como eu não tirei o jacaré, não ganho o ponto do jacaré. É isso. O dinheiro do jacaré, quer dizer. Daniel? Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar então o pescador. Que agora eu sei que não precisa... Não, ele precisa estar adjacente. Mas o Mauro vai abrir esse precedente. Então eu vou aqui jogar o meu pescador de ilusões. Vou vir aqui. Vou ganhar uma pedra. Ele ganha a pedra? Você não ganha pela colocação? Não, o pescador não. Ele ganha... Mas peraí. Então o que ele ganhou? Ele também não deve ter ganhado. Ah, filho. Eu tenho uma vocação, rapaz. Não, é só o fazendeiro que ganha, gente. Só o fazendeiro? Qual grower é qual? 42? Então bota a pedra. 42 grower. Parece um worker. Gain to roses. É isso? Ah, tá. Então só o fazendeiro. É que as rosas, elas são... Eu não falei, as rosas, elas são wild, tá? Você pode usar ela para substituir qualquer coisa. Beleza? Bom de saber. E aí o fisherman também. Só ganha os três peixes. Bom de saber. O peixe também é... Não. Vamos lá. Pegar os meus peixinhos aqui maneiros. E vai daí, figado. Vou colocar um fazendeiro. Fazendeiro aqui do lado de vocês. Não, agora a gente sabe, né? Que até então essa regra está no escuro. Não está no escuro. Foi claro. Então a carta é escrita. Vocês vão ouvir. Sim, sim. E tá bom. Não foi? Tá, então eu vou jogar o perfumista. Certo. Ó. Já que você tirou aqui. Você fez o favor de tirar o cara daqui? É. Então o perfumista vem aqui. Eu vou gastar essas duas para fazer seis pontos. Ó, que dá. Muito bom. Vai lá para seis pontos de reputação. Isso aí. E olha aqui. Tem um combinho bom aí, hein? Tem que andar, né? Vinho bom. Tem um combinho bom. Eu vou colocar então um fazendeiro novamente. Certo. Bom, vou colocar o fazendeiro sim. Vou colocar o fazendeiro na uva. Para matar um jacaré e ganhar uma... Um dinheiro. Um dinheiro e uma uva. Beleza. Vou colocar um assentamento. Pagando um de cada. Então tá aqui, ó. Um de cada. E aí. Pega um assentamento para mim, por favor. Tá aí, tá aí, tá aí. O assentamento será... Aqui. Vou deixar um assentamento desse lado aqui. O assentamento não tem... É qualquer terreno? Qualquer terreno. Qualquer terreno que eu queira. Posso trocar aqui, assim, se você quiser. Não, não é. Só perdo. Não foi uma boa escolha. Qualquer terreno limpo, né? Limpo. Aqui. Tá, então... Aí, ganhando, eu coloquei o assentamento. Aí eu ganho três pontos. Um, dois, três. E três dinheiros. E três dinheiros. Quer trocar ainda assim? Tá, aí eu vou fazer aquela ação marota que é descansar, né? Que é a manutenção. Administração. Boto três, né? Não, calma. Faz na ordem que tá ali, ó. Primeiro, você... Quantas caras você tem na mão? Duas. Duas, então ganha um dinheiro. Ganha um dinheiro. Aí você pode tirar dois caras do mapa. Tira esse. E esse. Ganha mais dois pelos dois caras do mapa. Um, mais dois. Dois. Isso. Agora você pega as suas três primeiras cartas do seu descarte. Uhum. Na ordem. Dois. Se quiser comprar mais, você precisa pagar. O que veio aqui? Não tô colocando em você. Eu vou pagar um só, tá? Tá bom. Subir mais um. E aí vamos pra administração aqui. Então queimou essas duas cartas. Uhum. Essas duas viram desconto. Eu tenho a dez aqui. Que é o Senior Farmer. E o Thief. Um 36 que é... Essa aqui é o que? 14? 36 aqui. Então... O Senior Farmer, ele fabrica dois. É igual ao Farmer, normal. É um recurso. Mas ganha dois recursos. E o Thief é... Não sei. 36. Pegue uma das quatro cartas do mercado de graça. De graça. Place the stolen card on your discard stack, then place the Thief on top of it. Eles usam o descarte. É. Oi. É isso. Tá caro, hein? Mas... Bom, eu vou... Sou eu, né? Certo. Eu vou gastar os meus três dinheiros aqui. E vou comprar o Senior Farmer, que ele pareceu um bom virador de recursos. Isso aí. Deixa eu ver. Agora... Aí a gente abre a... Expansão. Expansão. O que a gente falou lá. Exato. 54. Aqui. Abre pro aqui. Achei que ia ficar mais barato o Thief, mas não ficou. Não ficou assim. Então eu vou comprar um Thief, né? Você... O ladrão? 4. O ladrão volta 1. O ladrão. O ladrão volta 1. Boa. E abre uma nova, né? E abre uma nova, que é a... Refinamento. O número 22 no mesmo local, coincidentemente. Até duas vezes você pode trocar dois por dois. Dois por dois quaisquer. A gente só deve ter certeza aqui. Refinamento. É, claro. 22. Choose up to two resources. Grape, stone, wheat, fish or rose. That you're on. That you're on. You can choose the same or different resources. Não entendi. Game of one of each matching resources. Não entendi isso. A carta é a 22, se eu for? É. Matching. Escolha até dois recursos que você tenha. Ah, você ganha dois iguais do que você ganha. Exato. Você escolhe dois, isso aqui é o que você tem. E você ganha dois. E você ganha dois. Você tem que ter dois para ganhar dois. Tá bom. É. Ele dobra a quantidade de recursos que você tiver dois. Tá bom. Bacana. Não, não. Você escolhe até dois e você vai ganhar... É, eu posso escolher uma uva e um peixe e eu vou ganhar uma uva e um peixe. Isso. Do que você tem. Foi isso aí. Tá bom. Eu vou jogar... Do que você tem. Do que você tem. Do que você tem. Eu vou jogar duas... Duas... Two Roads aqui. Certo. Vou pagar duas uvas. Puta, que pariu, velho. Vou ligar aqui. Mauro, você é uma desgraçada. Massa. Para de roubar essas... Massa. Coisas dos outros. Por quê? Ele que roubou o seu, não fez? Verdade. Verdade. Você ganha... Que outros pontos de vitória? Três? Você ganha... Vamos lá. É. Você baixou, então você ganha... Você pagou? Paguei. Então você ganha três pontos de vitória, mais dois pontos de vitória. São cinco pontos de vitória. Você é o branco, né? Cinco, branco. Onze. Caramba, que ladrão de... Isso aqui é só para saber o quanto que coloca aqui. Quanto que cabem aqui. Sim. Você ganha. E o senhor não... Não solte acusações levianas à minha pessoa. Eu vou colocar um fazendeiro. Um fazendeiro aqui para ganhar uma pedra. Vai daí, figa. Vou colocar o fornecedor de uva. Aí eu vou colocar um carinha desse aqui. E vou pegar duas uvas. E isso. Vai lá, Mauro. Tá. Eu vou jogar aqui o... 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 O Fragmir. Ele vai entrar aqui. Tem que entrar... Paralelo a alguém. Então ele vai entrar aqui. É uma... Uma pedra. Eu vou mandar aqui um vilarejo. Tem que ser um recurso de cada um. Então uva, trigo e pedra. Certo. Aí eu vou mandar esse vilarejo. Vou deixar os recursos aqui. Vilarejo tem que ser em cima de um dos dois ali, né? Isso aí. Tanto faz, né? Vilarejo faz alguma diferença estrategicamente? Isso aí. Vai ter em carta que usa o vilarejo. Então eu vou colocar aqui, ó. Porque sim. Isso aí. Então eu ganho cinco pontos de vitória. Isso é vermelho, né? Pesar e dois dinheiros. Vou pegar os dois dinheiros aqui e vai daí. Eu vou usar o... Vou fazer a dimensuação, cara. Faz, cara. Uma pergunta. Com a ponte, o cara migra... O que você quer dizer com isso? Aquele, o carinha meu que anda. Ele pode atravessar a ponte agora. Pode, pode. É, pode. Tem três cartas na mão? Tenho três cartas na mão. Então eu ganho. Ganho o ganho inicial. Vou tirar dois? Vou tirar esse. E a migrar, não vai mais, né? Não. Vou tirar esse. E vou tirar... Esse aqui. Então eu ganho dois por esses que eu tirei. Dois dinheiros. Dois dinheiros. Pego de volta três aqui. Um, dois, três. Não vou comprar mais. Não migraram. Vou comprar mais sim, ó. Tô, mais um. E aí. E aí a gente tira do mercado aqui. E agora tira as duas. As duas estão com desconto. As duas estão com desconto. Coloca desconto nestas duas. E aí a gente vira novas cartas. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Vou deixar o número aqui, né? Trinta e quatro. Uhum. Kruk e vinte. Ih, já até sabia. Aqui posso, hein? Kruk é... Coloca um trabalhador e pague um ponto para poder ganhar quatro dinheiros. Você pode fazer isso até três vezes. Legal. Ou seja, você coloca um trabalhador, mas você pode perder até três pontos para ganhar essa quantidade de vezes dinheiro, multiplicador por dinheiro. ou coloca um assentamento pagando dois recursos diferentes. Incluindo peixe aqui. Então é o mesmo assentamento, mas a diferença é que em vez de três são dois recursos diferentes e você ganha a mesma pontuação. É isso. Foi meu turno. Você foi o seu. Vou voltar lá. Deixa a carta aqui quando você for jogar, tá? Acho que eu vou comprar essa segunda carta aí com descontinho. Isso aqui? É, pagamos três. Trêsinho, toma aí. Trêsinho na mão. E nós colocamos o trabalho dos maçons. Cento e oito. Então vai lá, afinal. Não vamos ver ela tão cedo. Mas entrou aqui o Stone Trader, que é o trader de pedras, que você coloca... Comerciante, né? De pedras. Ficou legal, né? Comerciante de pedras. Verdade. Tem bastante. Você coloca um trabalhador numa... um assentamento e você pode pegar até três pedras logo ali. Sou eu, né? É, tu. Será que eu pego mais uma... um desse... dessa carta maneira? Eu vou pegar essa carta maneira aí que eu acho que talvez seja legal. Vou pegar essa primeira carta, pagar os meus três dinheirinhos. Novo assentamento. Novo assentamento. A gente vai abrir uma... um monumento. 72. O monumento já entra em jogo. O monumento é... Você coloca de um a três pedras nos monumentos e você... É pedra, é isso? Paga uma pedra. Tem que pagar uma pedra para cada um deles para ganhar dois pontos. Eu vou... Eu não ia fazer isso, mas a oportunidade veio. Eu vou comprar esse... comerciante de pedras aqui. Por quê, né? Sabe? Você incentiva algo. E aí a gente vem aqui, ó. Revenue. Que é uma carta que te dá cinco dinheiros straight for a total. Você paga três e ganha cinco quando você jogar ela e que legal. Não é ruim. É dois. Vamos ver os stonks. É, uma troquinha. Tá, você foi. Então eu vou jogar o... O jardineiro. É Jesus. É Jesus. O jardineiro, ele vai vir aqui, ó. Tá, me libera esse jacaré. Ele não precisa estar adjacente? Não precisa estar adjacente. Aqui não está adjacente. Não está adjacente porque tem o... Não, não está. Porque tem o... Bota de volta jacarézinha. Então, deve ser o cadáver que matou ele. Volta jacaré. Então, ele pode ser aqui, ó. Eu não queria... Aquele é uva? Você falou, aquele é uva? Você quer uva? Então, volta esse brode. Volta esse brode. O que eu vou fazer? Eu vou jogar meu migrante. Ixi, migrante? Ixi, eu vou fazer o migrador. E aí, esse cara aqui vai migrar pra cá. Ganhando uma uva. Beleza. Daniel. Bom, eu vou jogar o meu... Daniel, sabia o nome. O meu... Senior Farmer. Exatamente. Meu fazendeiro sênior, que sabe muito de fazenda. Aqui... Ganhar uma uva. Ganhar uma uva. E um dinheiro. E um dinheiro. Um dinheiro, um dinheiro. Então, você... Esse cara que eu não mostrei aqui, ó. Ah, mas a gente vai esquecer isso direto. Parece que tem um negócio de mostrar. Só você tá esquecendo aí. Ah, sei, sei. Eu vi as coisas que você tá mostrando. Só você tá esquecendo aí. Tá bom. Dá uma leitura? Não, não. Tem aqui, ó. Duas uvas. Eu peguei, peguei, peguei. Duas uvas e peguei meu dinheiro. Vai daí. Eu vou colocar um fazendeirinho aqui, ó. Vou ganhar um dinheiro e um tri. Dinheiro em cover. Um dinheiro. E um trigo. Tá. Eu vou jogar agora sim o... Sim. O... 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 O moçoio aqui. Tem que ser um local... O jardineiro Jesus. O jardineiro Jesus. Tá limparinho aqui. Nenhum trigo. Não. Não, não. As duas papas. As rosas e as rosas. As papas. As papas aqui. Um rosa. Mas tudo bem. Você não. Pô, esses peixes até agora não me apareceram aí no bagulho. Achei que era um investimento maneiro a longo prazo. É. Mas eles não pintaram na jogada. Você pode usar pra pagar as coisas. Pegar carta que você... Inclusive se pegar o new assentamento, você pode usar pra pagar. Ah... É verdade. Tem essa... Agora ele apareceu algumas cartas aí. É, então. Bom, vou... Vou arriscar no peixe de novo. Vou jogar aqui o assentamento novo. Certo. Assentamento muito novo. É aquele que eu jogo... Ah, não. Esse aqui não é o... Será que é isso? Tô fazendo cagada? Tô fazendo cagada. Eu tô na cabeça com um cara que nem tá na minha mão. Olha que loucura. Da hora. Massa demais. Mas eu vou... Não vou jogar o assentamento... Vou jogar o assentamento novo, porque o assentamento velho... Eu nem tenho recursos. Tá bom. Então vai assentamento novo mesmo. Vou pagar... Pagar minhas duas uvas. Não pagar os peixes não. Deixa eles aí pro futuro. Pagar minhas duas uvas pra colocar. Certo. Assentamento novo. Tem que ser num lugar vazio, né? Vazio. Vazio. Então vou colocar ele aqui. No vazio. Beleza. E aí eu ganho três pontos de vitória. Vou pegar três dinheiros. Vou pegar três dinheiros e eu preciso de três pontos de vitória aqui. O vermelho eu vou parar preto. Tá jogado. Ter de jogado. Vamos jogar duas estradas. Vai ser uma aqui. Pagando um trigo. E a outra... Aqui. Pagando uma uva. Aqui eu coloquei... Ganha três pontos, né? Só por ter colocado. Então vai pra dez. E aqui foi uma nova conexão. Então vai pra onze. Aqui já existia. Então não foi. Aqui. Ok. É isso. Deixa eu colocar o que eu quero antes. É o refinador, né? Certo. Proga ele. Troca dois. Fala dois aí que você quer. Quero dois. Quero pedra. Uma pedra. E uma papoula. Aqui. É rosa. Mas parece pra pula. Vai lá, Léo. Mas é rosa. Tá bom. Eu acho que vou fazer uma manutençãozinha delícia. Estou com duas cartas na mão. Certo. Então eu vou pegar um dinheiro pela carta a menos de três. Aí você pode tirar dois caras aqui do board. Tirar dois do board. Eu vou tirar um daqui e um daqui. Esses dois aqui. Beleza. Dois dinheiros. Dois dinheiros. Eu vou trocar o três e voltar cinco. Certo. E aí a gente... Eu vou comprar as três cartas iniciais aqui do descarte. Três cartas, não é? Iniciais. Três cartas do topo, o que é isso? Três. Três cartas eu posso pagar uma pegada de baixo? Não vou fazer isso, não. E aí eu lance lá do mercado. Mercadinho. Então a gente tira esse aqui. E o revenue. Faz desses dois pontos. É, eu nem coloquei pra cá. Nem sei se eles vão ficar aqui. Noventa e dois, lá pro final. E setenta e quatro aqui. Aqui. Sete e quatro, setenta e seis. Então entrou Homestead, que é eu posso colocar um workshop em um local desenvolvido com uma mistrada, que seja de trigo, né? Pagando uma uva e uma pedra. E aí eu ganho três pontos e quatro trigos. E a mesma coisa, que é o State, mas em uva. Esse aqui... Já tava, hein? Já tava. Bom, sendo eu... Hum, Daniel. Não me ferra, Daniel. Ah, eu comprei a que eu queria. Eu jurava que a que tava aqui na ponta era essa. Então eu vou colocar um farmer. Não sei se eu tenho um farmer dessa altura da vida ainda. Mas vai ser aqui. Um dinheiro e um trigo. Um dinheiro, por favor, Daniel. Um dinheiro. E um trigo. Vai lá. Vou fazer um assentamento. Boa. Vai vim. Aqui. Tem que pagar o teu carinha, né? Pode. E ele fica. Então eu fico aqui. Paga os três. Não, mas ali não... Ah, tá. Tá bom. Não é o que eu falo do teu carinha. Um, dois, três. Pagando os três aqui. Aí são três pontos... Três... Três glórias, né? Isso. E três de dinheiro. Reputação. Reputação. Não, Daniel nunca me paga. Três de dinheiro. Daniel não gosta de você, velho. Eu tô tentando pensar, cara. Não consigo. Não consigo. Ele ainda não é o turno. Eu não consegui ver a carta que tava ali até agora. Ele trabalha bem com o bumbão. Não. Ele não dá o dividendo. Nunca disse que ia ser. Ele nunca paga. Eu falei que ia fazer. Não disse que ia ser bom. Essa carta aqui é o que, cara? Monumento? Um a três. Você pode construir o monumento. Você pode colocar de um a três pedaços de monumento aqui. Certo. E aí você paga... Você ganha dois pontos pra cada um. Pra cada um. Você paga uma pedra. Uma pedra. Você paga uma pedra e ganha dois pontos pra cada um que você decidir colocar. Eu não ia comprar esse cara, mas nem pedra eu tenho. Trash em carto a gente não tem, né? É só as cartas que a gente vai deixar no fundo do... Só. No fundão aqui. Você não pega de novo, né? Cara, depois eu vou fazer um monumento desse no futuro. Será que eu vou escrever agora? Porque ele me parece... Um terríssimo monumento. Faz um monumento também. Eu vou pagar três, então, porque ele tá com desconto. E volta dois. Se eu tivesse um Two Roads ali, eu tinha te feito o que você fez comigo, hein? Pega uma carta nova aí, por favor, ou Two Roads? Two Roads. É o mesmo dos caras aqui, mas com o trigo. Que é Baker, padeiro. Que número que é? Nove e oito. Minto. Deixa eu falar direito. Você pode colocar um... Escriba em uma... Um workshop que esteja numa área de... De... Trigo. Trigo. Pagando um trigo, você ganha dois pontos e cinco dinheiros. É um padeiro, né? Vou colocar uma ponte. Pagando dois recursos quaisquer, que serão duas uvas. Um breaking in black. Serão duas uvas. Pega uma ponte pra mim lá, por favor. Uma grossinha. E esta ponte será colocada aqui. Ele é mais escuro e mais grosso. Isso aí. Paguei os dois recursos, ganho quatro pontos de vitória. Então, de onze vai pra quinze. Ó. Estou pagando dois no descontinho ali do clube. E abrimos um... Stone Supplier. É o fornecedor de pedras de novo. Eu tinha um comerciante de pedras. Stone Supplier. Ele é o fornecedor de pedras. Tem fornecedor de pedras? Tem fornecedor de comerciante. Será que isso é legal, cara? A pedra é um negócio também escasso, né? Em volta e meia a gente vai precisar. Cara, eu vou no Stone Supplier. Eu vou gastar meus três dinheiros aqui. Certo. E vou aqui, sei lá, se eu estou fazendo uma... Uma parada de maneira. Não sei. Sou eu? É. Então, primeiro eu vou abrir uma carta aqui, que é... 100. Vou lá para o alto. 100 entra aqui em cima. E aí entrou aqui o Senior Supplier. Que é um supplier que você pode pegar... É um fornecedor, você pode pegar três com a esquerda. Sim. Beleza. Maneiro. Então, falando em supplier, eu vou colocar meu Grape Supplier. Aqui. Ele não tem que estar em um terreno de Grape? Ou terreno de qualquer um? Qualquer um. E ganha dois... Dois uvas. Dois uvas. Tá, eu vou jogar o Crook. É um aqui. E quatro de dinheiro. E tem que entrar. Então coloca o carinha, né? Tem que entrar o carinha aqui, ó. Isso me ferrou. Já é a ordem errada das coisas. Você já andou ali, né? Quatro de dinheiro. Já andei. Cara, esse negócio aqui é inteligente, peraí. Coloquei uma carta ali no meio que eu queria ela, mas se eu pegar ela, eu pego um monte na mão. Aí, na hora que eu fizer a administração, eu não ganho dinheiro. Uhum. Tá, que pariu, vocês... Bom, já tá tudo ocupado. Os caras ali, eu não consigo jogar esse cara. Não consigo colocar um novo. Então, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou colocar um fazendeiro sênior. Que vai ser esse cara aqui. Ganhando duas uvas. Sim. Tenho duas uvas. E um dinheiro por ter matado o jacaré. Foi? Sim. Como o João usou o último espaço. Coloca esses caras em cima, só pra gente saber que eles... Exato, é menos fácil de... Aqui tá, aqui não tem um carinho. Aqui é um espaço. É. É. Ótimo. Ah, cara. Eu não tinha visto. É que você falou, eu fiquei meio assim, mas... Eu não tinha contado, cara. Eu já ia fazer outra coisa, porque eu achei que não tinha espaço sobrante. Eu fiz outra coisa por causa disso. Então, talvez seria... Bom, sei lá. Também não sei o que fazer. Faz jeito que eu for melhor. Porque eu também achei mais fácil de visualizar assim. Eu não vi que tinha ali. É. Vamos colocar um cara... Vamos colocar de lado, então. Vai todos. Viva o espaço. É... Vou colocar meu comercial de pedras. Ali ganhar três pedras. Olha aí. Também como tu me fudeste. Bem feito. Bem feito. Vou deixar de ser trouxa. Me fudeste, então eu vou fazer isso aqui. Vou comprar essa primeira carta aí. Nossa, cara, mano. Uma treta. Que isso, cara. Ó. E aí viramos uma... 66, que já entra aqui em primeiro. Ó, já tá alto já os números, né? Qual que é? É uma... WIT Trader. É o mesmo trader que eu usei. Qual que é o sistema de ligação a partir de uma que já existe, você só não ganha um ponto pela que já existe. Então, esses lugares... Se você sair daqui pra ir pra outro lugar... Você nem ligou nada. Você só ganha os três pontos da estrada. Sim. E se você fizer... Terminar a ligação em algum momento... Você vai por aquela que não existe. Ah, essa aqui ela já tá, tipo... Já tá pontuada. Então essa aqui, por exemplo, ela já... Não tá pontuada. Mas se você ligar aqui... Ah, aí você ganha um ponto por ter pontuado ela. Você ganha os três e ganha mais um. Vamos fazer isso. Vamos usar pontuada. Eu vou fazer um Two Roads aqui, clássico, gastando minhas duas uvas... Você não pode. Two Roads. Tem que ser da estrada. Tem que ser treino. É verdade. Você tem que ser treino. É verdade. Isso eu não tinha visto. Então, não... Então, por isso... Você pode gastar um pra lá, assim, se a Cote chegar até aqui. Enfim, pode. Pode, pode. Aqui também pode. Você pode continuar aqui. Não parece ser uma parada tão maneira. Mas você vai ajudar os outros, enfim. Exato. Exato. Isso aqui é uma estrada, ponte, qualquer coisa. Essa ligação. Tem que estar... Isso aqui, por exemplo, é uma desenvolvida com ponte. Tá. Estrada, ponte, qualquer coisa. É isso. Tem que ser de trigo. Só tem essa, né, no mapa. Não tem. Só tem essa. Porque as outras não passou por trigo nenhuma, né. Eu tô mal de recurso, hein. Recurso que é dinheiro ou recurso mesmo? Recurso de... Não, ele quer essa mão. Não tem coisas, né. 74. Que como tá um... Tá um... É isso aí, exatamente isso. Um pauzinho mais escuro aqui. Não, não. É um dos nossos. Bom, eu vou colocar um novo assentamento. Olha aí. Beleza. O homem dos assentamentos. Porque eu preciso fazer essas paradas. Assentai. Eu vou gastar os dois... Minhas duas uvas. Minhas uvas. Qual que é um assentamento zon maneiro? Dois diferentes, cara. Dois diferentes. Então, uma uva só e um peixe. Se eu não tivesse aqui também as pessoas poderiam ter visto. Eu coloquei, mas eu já tirei, cara. Ah, mas deixa eu ir até você terminar o turno. Jato pra caralho, né. Não, velho. Faz o barulho direito. O que é direito, cara? Direito é aquilo que você faz. Como faculdade e depois você passa o resto da vida se achando. Exato. Você fala que você é doutor. Vou colocar esse assentamento, bicho. Vou colocar ele em qualquer lugar, galera. Vai tudo fazer as ligações. As ligações são nós. Então, cara. Vou colocar ele pra cá do Rio. Só pra... A galera vai fazer as ligações depois. Ganho três pontos de vitória. Eu vou aqui. Um, dois, três. E três dinheiros. Isso aí. Vai daí. Se for daqui. Eu vou fazer um assentamento também, mas o meu é normalzinho. Que será... O Daniel foi esperto, hein. Eu não sei se... Você foi esperto porque as pessoas não conseguem fazer uma estrada rápida. Bom, eu já gastei estrada. Você já gastou estrada. Você tem estrada aí, na verdade. Isso aqui é uma ligação, né. É uma ligação. Você só poderia colocar duas aqui, ó. Como é que é? Isso aqui já conta com uma ligação. São duas estradas aqui. Já ligam ele. Aqui. Mas a galera não tem pedra. Então, eu vou colocar aqui. Pagando um de cada aqui, ó. Opa. Colou errado na minha mão. Pagando um de cada. De trigo, uva e pedra. Ganhando três pontinhos aqui. Então, eu vou de 15 para 18. E três dinheirinhos, por favor, pra mim. Muito obrigado. É o que é. Tá, eu vou fazer essa construção aqui do trigo. Eu tenho que pagar uma uva. Eu vou pagar com a rosa. E uma pedra. Esse aqui. Esse aqui. Aí é um desse. Ele vai vir aqui. E aí são... Quatro trigos e três pontos. Ó. Trigo pra caramba, bicho. Juro, trigo, quero trigo. Cerveja na minha mão é mais barato. Cara, eu vou colocar, então, o meu... Começar a fazer escoal pra caralho. O meu... Fornecedor de pedras aqui. E pegar duas pedras. Seu stone supplier. Exato. Então, as duas pedras vai daí. É possível olhar o que? Pode olhar, mas tomar cuidado pra não tirar. Pra não tirar da ordem. É. Só pra ver como tá essa... Essa da ordem aqui. Os caras falam que você quer olhar pra você fazer só assim. Mas, cara, é besteira. Faz aí, olha aí. A gente confia que você não vai... A gente confia. Mas fica de olho. Confia ou desconfia. Mas confia. Mas fica de olho. Tá. Isso aqui também seria uma boa, hein, cara? Pedra e trigo. Eu tenho pedra e trigo. Trigo vai ser uma porcaria. Dois dinheiro. Botou um três. Uma, duas, três. É isso aí. Bichão. Eu quero... Deixa eu ver aí. Então, vou pegar... Vou comprar aqui por três, ó. Puta, essa altura do campeonato comprar por três. O mid trader é foda, hein? Mas vou. Três dinheiros. Não achei ruim, não, cara. E aí, cinquenta e seis, ainda até aqui, ó. Vai lá, morão. Administrando. Vamos lá. Bicho, administrante. Administrante. Então, vai. Sobrou. Maninha. É o que sobrou, né? Sobrou uma. Então, peraí. Dois dinheiros pro maudrão. Sobrou uma. Beleza. Aí você vai tirar quais caras do mapa? Quais caras do mapa? Eu vou tirar esse Brody. São dois, né? São. Você fala mais dois dinheiros ali. E... Esse maninha aqui, ó. Boa. Então foram mais dois dinheiros ali, por isso. Pega três primeiras cartas. Uma, duas, três. Vai comprar mais alguma? Vou. É um pra um, né? Isso. Passando uma, duas, três. Então vai pagar três dinheiros. Isso aí. Um, dois, três. E aí voltando aqui pro mercado. Vai queimar essas duas aqui. Colocamos esses caras nessas duas. E aí vamos lá. Noventa e seis. Deixa aqui. Aqui. E quarenta e oito aqui. Então entrou... Sacrifício do Crocodile. Pitch. Que é você colocar um workshop em um espaço desenvolvido de... De pedras. 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 É. O... Query. Que também é a mesma coisa, mas ele te dá pontuação diferente. Você pode fazer isso... Ele dá quatro pedras em vez de três. É. É a única coisa que muda. O ponto é a mesma coisa. É isso. E o Senior... Não, esse aqui já tava. Entrou Five Roads. Que é de um a cinco. Five Roads. São cinco... É o Rhodes, mas são cinco. É o Rhodes, mas são cinco em vez de... Ah, não. Isso. O Rhodes. Um amigo do homem de fã. Então entrou umas... Umas coisas legais. James Roads. Porém, eu não sei se vale a pena construir a parada de ganhar quatro pedras ou três recursos quaisquer que dão um pouco mais de flexibilidade. É. Três recursos quaisquer que é legal por causa do Worker e da flexibilidade. Quatro pedras, quatro pedras e acabou, né? Mas dá até esse pontinho de vitória. Me parece maneiro também. Eu vou aqui, nesse cara aqui. Vou gastar três dinheiros. Não vou ter que ter flexibilidade no máximo. Oito. Troque. Permitão. A gente permite colocar um... Escribe em qualquer lugar que não tenha... Escribas adjacentes. Beleza. Minhas áreas não desenvolvidas. Eu vou... Bom, você tem dois, né, Diego? Você tem quanto dinheiro? Três? Três. Então eu não tenho pressa para fazer isso. Eu vou usar o meu... Comerciante de... Trigo. Trigo. É. E aí eu vou colocar o... Ah, não. Tem que ser no... Colocar aqui. O que o Mauro não fez? O Mauro não colocou um... Um grande farga, né? Esse cara saiu daqui. Isso. Para cá. Para cá. Matou um jacaré. Matou um jacaré. Beleza. Então eu vou ter que fazer meu... Minha fase de administração. Porque eu não tenho recursos para jogar nenhuma das cartas que eu tenho na mão. É. Ufa. Não vou ganhar dinheiro porque eu tenho quatro cartas na mão. Essa aqui tem quatro cartas na mão. Vai ganhar dinheiro por cartas. Vai escolher dois lugares para tirar os cartas? Dois. Sim. Vou... Vou... Acho que eu vou tirar... Será que eu vou tirar de... Ah, tem livre esses caras aqui. Então eu vou tirar... Tira esse cara aqui. O que, cara? Porque ele está fazendo uma caminhada. Tira esse assentamento. Esse assentamento é legal porque abre para as cartas que a gente tem para jogar ali, né? E aí? Pô, vou tirar um daqui do vazio. E vou tirar um de assentamento, sim. Porque ele fica mais fácil para todos. Dois dinheiros. Dois dinheiros para mim. Sentar aí, irmão. Três cartas. Três cartas aqui do topo. Um, dois, três. Vou pagar um dinheiro para pegar o Senior Farmer aqui também. Vou tapar um dinheiro. E é isso aí. E agora está a minha olhadinha aqui. Então sai esse. Puta, o Sr. Supplier era bem boa. Sr. Supplier. Sai o nome dele, então. Sr. Abravanel. Entre o Vinhedo, na 46, aqui. Você colocou o desconto nas duas que estavam ali? Não, não coloquei. Nessa. Você colocou a porta do Vinhedo. Deixa eu só terminar aqui, a gente olha. E... Banquete, 94. 94 está aqui. Então o que entrou? O Vinhedo, você tem que colocar um workshop numa região de uva que esteja desenvolvida. Paga um trigo e uma pedra e ganha três pontos. E o banquete, você coloca um trabalhador numa região de construção, de monumento, paga seis dinheiros, uva, peixe e coisa, para ganhar oito pontos. Foi, né, sua fase? Eu não tenho cartas na mão. Eu tenho que fazer administração, eu tenho que fazer dois dinheiros, mas não dá para comprar nenhuma carta para os dinheiros. Então você ganha três dinheiros. Ganha três dinheiros para a administração. Então eu ganho três dinheiros para a administração, posso retirar dois caras. Dois caras. Marlon, você é gente boa, tá? Eu vou abrir os espaços com a gente. Tirar dois caras aqui, ganho mais dois dinheiros. Você custa essas cartas, tudo bem? Também não sei. Pegar ele no valor. É, pego três cartas, então um, dois, três. Seis, certo, eu vou pegar quatro, cinco, seis. Seis. Faz tudo dinheiro de volta? Todo dinheiro de volta. Tá, massa. E tudo isso foi feito fora da câmera. Então, doido, doido. Peguei essas cartas aqui. Vai fazer aquela limpezinha básica ali. Tirar os dois que estavam com desconto. Tira esses dois aqui. Puta, foi a cara boa, sabe? É, eu acho muito inteligente saber isso aí, sinônica, cara. Aí entra um juggler no cento seis, quase no final lá. E supplier aqui. Então, a gente tem um supplier, que a gente permite pegar dois recursos quaisquer, se você colocar um, um, escreva num assentamento. E temos o sacrifício do crocodilo. Que você, se você for num, uma parte de, um monumento, você pode sacrificar um crocodilo e ganhar três dinheiros. Você pode retirar um crocodilo de algum lugar. Ganhar três pontos de vitória, né? Ganhar três pontos de vitória. Foi o que eu falei. Aí já me pareceu, eu falei assim, e aí fodeu, porque, já pensei que a gente tinha que guardar todos os crocodilos que a gente tinha tirado. Já pensei. Não, 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 não tinha. Aí você fez essa patifaria com os outros. Eu vou pagar três, vou comprar o vinhedo aí. É vinhedo, né? Vinhedo. Um vinhedo com desconto. E aí o desconto sai. Ganha o vinhedo. E abre uma carta nova. Eu faço 86. Slider. Nem slider. Entrou a parada. Que você pode andar por um espaço que esteja... Ligado por pontas. Ligado por pontas. É, é estrada. Acho que é só estrada aí, hein? É. Porque não tá o riozinho. Deixa eu ver, cara. Então você faz de um lugar até o outro. Paga dois, quatro ou seis dias. Dois, quatro, seis dias e ganha isso em ponto de vitória. Move one worker, né? You cannot choose a prone worker. Ah, tá. From a set, de um assentamento até um, dois, um, de um a três assentamentos que sejam conectados. Então você vai de um assentamento pro outro, que vai pro outro, que vai pro outro. Aí dependendo da quantidade de assentamentos que você conseguir andar... Você ganha isso de ponto. Você paga isso de dinheiro pra ganhar isso de ponto. É, a maior ligação... Isso você ganha se tivesse muito assentamento ligado. É, o que tem é maior isso aqui, ó. Aqui não tá ligado, cara. É, não tem. Nem pode, você não pode fazer isso. Não. Só tem, nem tem assentamento ligado. Um no outro. Tem nenhum. Verdade, cara. Verdade. Eu ia rolar, desverlar. Isso aí foi o Mauro. Agora, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Não sei. Eu vou mandar o meu... Guilman Goose. Guilman Goose. Meu... Senior Farmer. Fazendeiro Senior. Aqui. Pra matar um jacarézinho. Sim. Joguei ele num lugar desse mesmo. Ah, dois, né? Ganhei dois trigos, isso aí. Jacaré acabou com todos os espilos ali. Dois trigos. Nossa, isso aí foi quase um... E um dinheiro. Foi quase um trecho de música da Legião Urbana. Sou eu. Acabou com todos os escribas dali. Eu vou jogar o Five Roads. Caraca, cara. Five Roads. Que loucura. Pega aí cinco estradinhas pelo mapa, por favor. Eu vou jogar o meu irmão caminhoneiro Schell. Eu vou jogar o meu irmão caminhoneiro Schell. Eu vou jogar o meu irmão caminhoneiro Schell. Sim. Então vamos lá. Uma, duas. Pagando duas pedras. Uma. Pagando uma... Daquele... Daquela que eu não lembro o que que é. Uva. Uma uva. Hum, faltou aqui. Não, não faltou não. Uma, duas. H2. Posso colocar aqui, na verdade. Pagando um trigo. E sobrou só trigo. Não sei se vale a pena. Um, dois. Se você quiser começar, mas não terminar. É. Eu não vou, não vou. Não vou. Paguei o trigo ali já, né? Não vou. Então vamos lá. Envolve a estrada, tira o seu. Envolve a pontua. Então vamos lá. Eu ganho um ponto. Eu sou um. Hoje. Um ponto mais. Um ponto, que só essa aqui não tinha conexão. Essa aqui já tinha. Sim. Puta, mas aí fodeu. Porque aqui eu já não ganhei mais nada. Não precisava ter feito essa. Mais um ponto. Um, dois pontos. Mais dois pontos. Um, dois. Achei que eu ia estourar de ponto. Também achei que você ia estourar de ponto. Eu gastei recurso. Não é nada. É aquela na três pontos. Puta merda, hein? Sabia não. Mas agora as palavras estão ligadas, né? Essa aqui está ligada nessa aqui. Que está ligada nessa aqui ou não? Não estou ligada. Não tem mais nenhuma. Será que ela não ligada? Mas uma na outra, né? Sim, para poder fazer aquele negócio assim. Se quiser fazer o barato ali. É. Não sei se vale a pena, né? Você tem que pagar para fazer. Tem que pagar. Pagar para andar. É pesado, né? É pesado. Tu foste. Foi. Tu foste. Então, eu vou construir o vinhedo aqui, ó. Ela tem que pagar um trigo. E vou pagar com a rosa. Aí vai a rosa. Vai o trigo. Aí vai vinho aqui, ó. Aí são três. Um, dois, três. E... Ganha três uvas. Você vai fazer em algum momento de misturação? Porque não é preocupado com essa carta aqui, ó. Daniel, se pegar ela, ele dá. Porque ele tem peixe. Em breve. Mas eu, tipo... Para mim, ainda está... Eu conto a mão cheia. Cara, eu estou pensando se eu deveria. Hã? Eu conto a mão cheia. É, você vai demorar para conseguir juntar, né? Para fazer. Para usar dinheiro. Aí outra, assim, oito pontos é legal, mas... Você conto a carta do banquete? É, porque se ele pegar, ele vai pontuar oito. Ele é o único que tem peixe. Ninguém mais consegue aqui. É uma boa, hein, cara? Será que eu peço essa carta aí e jogo no universo até eu juntar seis dinheiros? Você precisa de mais dois só, no caso. Mas eu vou gastar os quatro agora. Para comprar a carta. Em questão. E eu tenho que ficar pensando em acumular esse dinheiro. Mas... Nessa carta, o homem tem que ficar no topo. Senão você vai ter que gastar todo o dinheiro que você vai usar para fazer ela lá no fundo. Cara, eu vou arriscar, sim. Vamos aí, Fígado. Vamos ver se essa sua ideia é boa. Vai lá. Quatro dinheiros. Essa ideia que eu falei que não é aquela... É. Ah, mas eu vou ter um trabalho em cima disso. Investir no mercado futuro. Exato, exato. É, né? É... Muito longo de sorte. 110, mano. É a última. Abriu aqui o padeiro. Tá lindo. Sou eu, né? Breaking Bread. A história de um professor de química que usa seu conhecimento para fazer pães deliciosos. Eu vou colocar esse cara aqui. Um... Escriba ali, nesse assentamento, para eu ganhar três trigos. Vou jogar o refinamento aqui. E aí eu posso fazer dois. Então eu vou querer duas... Duas rosas. O rosa ali está incluído? Tá. Está aqui, ó. Ah, tá. Boa. Ó. Mas você tinha duas rosas? Quer uma. Então você não pode. Não pode. Só posso fazer uma, então? Você pode fazer dois, se você tiver dois. Então eu tenho uma. Tá, faz um triguinho. Faz um triguinho. Gostou, né? Bom, vamos lá. Eu vou mandar um... Um Stone Supplier. Vamos. Então eu vou mandar um Stone Supplier sim. Eu coloco um... Escriba em um assentamento. Bandeiro. Vou colocar ele aqui. E ganho duas pedras. Pegar as minhas pedras aqui. Tantinha. E vai daí. Estou muito com medo de eu vacilar aqui. Mas eu vou ter que fazer isso agora, hein? Senão eu acho que eu vou perder essa carta. Eu quero esse Sacrificio Crocodilo aqui com o Thief. O Thief é em cima, né? E aí abrimos... Os... Os... Os mineradores de... Minas. De gemas. Gemas, né? Gemas é... Enfim. Pedras preciosas. Pedras preciosas. Então, de um a cinco eles podem deitar um cara de... Um... Escriba. Aqui começa a fazer as cartas que fazem diferença, saca? Eles podem deitar de um a cinco pagando um dinheiro por cada. Ou eles podem tirar todos ganhando três dinheiros. Tirar? É. Ou deitar. Ou eles deitam pagando um cada. Ou tira. Tira e... Tira. Tira do mapa. Ganhando três dinheiros. Legal a carta, hein? Pode passar dinheiro. Você jogou, né? Já. Tá. Vou pagar cinco milhão aqui, ó. Vai pegar ela? Não, vou pegar esse aqui. Boa. Vou pegar o peregrino aqui. Sacrifício. Isso é bom também. Sacrifício. O que faz o sacrifício? O sacrifício, ele... Você pode colocar uma peça de monumento e você retira uma carta do seu descarte, eu acho, para poder ganhar um ponto e três dinheiros. Um ponto e três dinheiros. Doze. Joga fora uma carta sua, pelo jeito? Isso. Isso. É para quem uma carta, né? Uma carta do jogo. Uma carta do jogo. Pode ser na sua mão, pode ser o que você quiser. É, uma reputação de seus dinheiros. É para o... O trash. É para ciclar. É para ciclar a carta. Você falou que faz o sacrifício, mas na minha cabeça, o... O rei Júnior no Madagascar lá. Eita, é bom ritmo. A gente joga você no... A gente joga você no vulcão. Vulcão de Deus. Estou satisfeito, quer mais um sacrifício? Não, não. Bom, eu vou fazer esse... Esse... Assentamento. Assentamento aqui. Então é um... Trigo, uma uva e uma pedra. Para ganhar... Três dinheiros. E... Três pontos. Três pontos para mim e alguém por gentileza. Olha o detalhe. O que é? Ah, tem mais lá. Tem mais lá. Tá bom. Quer falar que só tem dois acentamentos? Qual que é a coisa do seu mesmo? Vermelho. Vermelho, três. Exato. Um assentamento. De novo. Agora sim, eu posso colocar ele em algum lugar x. Olha ele aqui. Que sim. Vai ficar conectável? É, qualquer lugar agora é conectável. Tinha colocado... Tinha que ser usado, mas tudo bem. É... Eu vou colocar um... Escriba. Escriba. Não assenta muito. Você acabou de criar já para eu ganhar umas uvas. Isso aí, cara. Vai. Vou jogar o Jardinheiro de Jesus aqui. Coloca o Jardinheiro aí. O Jardinheiro vai vir aqui, ó. Você não pode? Você pode? Pode. 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 Você ganha um dinheiro. Ganha um dinheiro. E duas fases. E duas fases. Ganha um dinheiro. Vamos pôr isso, hein? Ah, não. Eu vou comprar essa carta de sacrifício aí. Vou pagar três dinheiros. Sacrificio. Isso me parece legal. Poder ciclar um pouco o meu... Harvest Hands no 80. A valer. Então, entrou a... Harvest Hands. Não sei o que está traduzindo. Você coloca um... Não é uma carta muito para o fim de jogo, né? Você coloca um trabalho... Um escriba do lado de outro escriba. E paga um dinheiro para pegar de um a três recursos. Dos escribas que você colocou. Você pode colocar três escribas uma vez. É um tipo fazendeiro, mas pode colocar três de uma vez, só que você não paga um dinheiro. Sim. Sou eu, né? Hum. Então eu vou... Usar esse... Comerciante de pedras aqui. Colocar... Comerciante de pedras. Aqui. E vou pegar três pedras. Tá, você foi. Eu vou fazer um assentamento. Trigo. A pedra eu não tenho, então eu vou pagar com esse. E a uva. E o assentamento vai vir aqui. Tem que ser ao... Pelo menos a um de distância, né? Sim. Tem um passinho aqui. Eu acho que você ganha... O ponto, cara. Assentamento. É isso mesmo, você ganha um ponto extra porque você fez uma nova conexão, né? Tá, então é um ponto extra mais... Três, quatro, um, dois, três, quatro e três de dinheirinho. Mais três. É isso aí. É isso aí. É isso aí, bichão. Foi? Claro, né? Eu vou mandar aquele sacrifício... Que eu acabei de pegar... Pra colocar um monumento... Monumento. Monumento. Aqui. Tanto faz, né? Tanto faz. Queima uma carta. Queima uma carta. Vou jogar essa carta aqui fora. Ganhar um ponto de vitória e três dinheiros. Uma nota de menina e... Esse é o vermelho, né? Exato. Três dinheiros. Beleza. Feliz jovem de dinheiros. Foi? Foi. Fazer o assentamento. Tomando um indicado aqui, ó. Um bom lugar pra colocar um assentamento. O que é um bom lugar pra colocar um assentamento? Será? Vou colocar aqui, ó. Ganhar três pontos. Um, dois, três. Três dinheiros, por favor. Aqui tá longe. Tá lindo. Eu... Você jogou, né? Amei. Então eu vou jogar o meu perfumista. Ele vai vir aqui, ó. E aí eu vou gastar duas rosas pra fazer seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai fazer um daqueles? Tô pensando se eu deveria. Pra comprar um supplier, né? Então, tô pensando se eu deveria. Porque é um momento bom pra eu ciclar essa parada aqui. Ao invés de comprar aquele ali que eu vou gastar um dinheiro, saca? Pra ter mais um. Eu vou fazer uma fase de administração. Vou mandar a administração. Não ganho dinheiro pela quantidade de cartas. Certo. Pode tirar dois caras daqui. Olha aí que eu tô pensando se eu tava fazendo dinheiro simples. Aí é zoeira, né? É. Isso não era agora, tá? Sabe por quê? Porque você ainda ganha dois dinheiros dali que você pode usar pra fazer isso. Tá certo, tá certo. Quer tirar os caras lá? Você já pegou três, né? Peguei três. Faz na ordem. Eu não vou pegar, não. Tá certo. Você tem razão. Vou ter que tirar dois. Vou tirar dois das... Vou tirar um da, 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 da... Esqueci o nome daquele cara ali. Assentamento. Não, assentamento. Esse aqui? Isso. Assentamento. E vou tirar um da pedra aqui. Um do lado. Dois dinheiros. Dois dinheiros. Você já fez a volta dos caras, né? Já fiz a volta dos caras. Não vou pegar mais gente. Tiremos os dois menores porque não tem nenhum com o meu cara. Tô quase que a belas cartas, hein, gente? Cento e quatro. Cento e quatro. Vem aqui. Não, sai aqui. Ô, louco. E vinte e quatro. Então é um trader qualquer. É... Que você coloca um carinha e troca qualquer recurso. Até três vezes por rosas. Por rosas. Isso. E também não é muito de fim de jogo, né? E qual o outro que entrou? Entrou esse aqui. Esse aqui, ó. É, mas aí entrou no mercado esse aqui. É. Vintner. Não sei o que que é. Vinista, talvez. É, você coloca um escriba numa fazenda de... Num workshop dentro de um... Só tem um aqui, né? Você paga um vinho por fazer cinco dinheiros e... Dois de grana. É, o cara vai fazer vinho. E agora, cara? O viniculista é na dúvida. Na dúvida que eu poderia fazer aqui. Harvest Hands é bom. Mas eu... Eu vou fazer não. Vou fazer um clean up também em seguida, Daniel. Pois é aí, cara. Clean upzão. Então vamos lá. É... Não tenho cartas na mão. Três dinheiros, por favor. Hum. Quer trocar? Não, não sei se faz. Acho que não tenho. Eu vou pegar mais... Se você quiser já ver cinco dinheiros, porque eu vou pegar mais dois caras aqui. É verdade. É... Esse e esse saem. Cinco não. É... Vou pegar três cartas de volta. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Quatro. Vou voltar quatro. Na mão. Além das que eu tinha. Então, quatro dinheiros de volta aí. Toma aí, ó. E aí, as cartas que eu... Voltei foram essas. Estão aqui as... As três que vieram... Do retorno. E essas, mas... Essas quatro aqui. Boa. E aí, a gente faz a limpeza aqui. Sai esses dois caras. A gente entra... Coloca aqui, né? O que eu não tinha colocado, hein? Na outra não tinha. De qualquer forma, saiu agora e era na mesma, né? E nem... Eu acho que também... Ninguém comprou, né? Não, porque você fez e eu fiz isso. Isso, isso. Essas duas, não tem problema. Talvez ia sair cartas diferentes, né? Cara, vamos lá. Vamos fazer isso direito, pra não ficar... Porque essas duas aqui... Eu lembro quais que entraram. Tava assim. E as que entraram foram essas aqui, ó. Então, sai essas duas. Ah, tá. Sacou? E aí, essas duas ganham o... E a gente abre as duas últimas cartas do jogo, que são... O Senior Farmer, nessa altura do campeonato. E um Gardener. O Jardineiro. Que é o Jardineiro é Jesus, número 2. Pegamos aqueles caras lá, que vai virar já nosso deck agora. Já vai entrar no endgame. Boa. São eventos. São eventos. São eventos. Boa. Jardineiro é Jesus, e aí vai da Imauron. Então me fudeste. Que isso? Com essa limpeza, me fudeste. Jamais. Paga 3. Pegar o Jardineiro. Estou caindo aqui. Que isso? Paga 3. Vou pegar o Jardineiro. O Jardineiro é Jesus. O Jardineiro é Jesus. Aí abre aqui agora já uma... Tempestade de Areia. Eu só não entendi. Então vamos lá. Isso é uma carta de desastre natural. Você não compra ela. Quando os 4 estiverem no mercado, então o último turno do jogo é trigado. Certo. Com as 4 cartas dessas. É. As 4 de mercado são as mais altas. Elas vão ficar sempre ali. Jogo de 3 a 5 players. O primeiro jogador que passar... Então pega essa carta. Isso que eu não entendi. E ganha 10 de atuação. Ah, o segundo vai pegar essa daqui e o terceiro essa daqui. Então você não pode escolher. Vamos lá. Então eu vou jogar um... um... Stone Supplier para colocar um... Escriba no assentamento e ganhar duas pedras. Isso aí. Puxei duas pedras, vai daí. Eu vou colocar um assentamento. Colocar um assentamento. Pagando um de cada aqui, ó. Um de cada. Um de cada. Um de cada. Um de cada. Três pontinhos para mim, por favor, Mourão. E três dinheiros para mim, por favor, de nada. É o... O roxinho, né? Oxinho. 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 Um... Um do jacarézinho. Por um dinheiro. De uma roça. Esse aqui só dá uma, né? Pior que o outro. Isso. De uma roça. Uma roça e um dinheirinho para mim. eu vou comprar esse esse sênior farmer aí por incrível que pareva senão não vou conseguir fazer minhas paradas pois é gastar três dinheiros e pior disso é que você abre uma a não abriu ainda uma carta sentindo assim sou farol sou farol aí abriu aqui no mercado a juggler que você coloca um cara em um lugar que tenha uma cidade um tom dá uma balada e você ganha três dias por cada cidade tem não tem muita cidade a gente não saiu a carta não saiu a carta cidade cara não sei se você comprou que você deixou lá para baixo no seu deck será que não acho que sim sei comprou a carta cidade acho que não sou eu não sou eu então vou jogar o sacrifício crocodilo vou colocar um carinha desse aqui ó onde o Daniel construiu vou tirar um crocodilo quaisquer do do borde que será esse aqui ganha um dinheiro por isso não ganha dinheiro por isso não cara quando eu tiro eu ganho três pontos um dois três massa uma pergunta pode ser estúpida onde tem assentamento não pode construir isso é só você tem cara que te deixa eu não sei cara tem cara que te deixa eu na carta na cara nem a aula é nenhuma tá até agora foi de assentamento com esse bagulho é tão beleza a cara fala se a cara não tiver escrito não tem o botão não pode toda merda a gente sabe eu conheço bem essa sensação cara tô bem na merda e se eu passar fudeu eu não quero passar o caralho mano que bosta velho o saco esse festival de canal aí que a gente passou e nem viu o que que é 104 pagam o recurso da sua escolha para cada um dos novos assentamentos que estiverem próximos ao canal a senhora se estiverem próximos ao canal em dois três em três o caralho hein tá bom vai fazer isso só jogar está então aqui ó eu ando de um a três pagando dois né se eu quiser até seis eu pago quatro se eu quiser até nove eu pago isso eu vou pagar dois para andar até três para esse cara fazendo isso aqui ó vai sair daqui ó não só cara é um cara só é isso é isso é isso são dois é isso aí eu faço quatro são os quatro pontos que eu vou gastar vou colocar em jogo meu fazendeiro sênior para colocar um um meninão aqui matar um jacaré pegar duas dois um dinheiro para o jacaré e pegar dois duas uvas não sei se vale a pena mas eu vou fazer assim vou pagar cinco para comprar essa carta aqui ó não sei se a gente abre papiros papiros que vem aqui no comecinho papiros que é basicamente como é que a gente falou papiros é se livrar de carta no negocinho acho que você compra a carta de cima não é 88 copy the action of the top card your first card stack isso é bom hein né eu preferiria ter comprado essa inclusive mas ela não existia né é tá eu tô e ganha três pão de graça eu vou te colocar eu tô administrando essas alturas se administrar vai limpar o papiro tá bem certo foi o papiro que chegou não o papiro não vai os dois aos dois por isso que me fudeu eu queria esse aqui ó eu não tinha dinheiro para ir certo então dois dinheiros dois dinheiros pelo amor pelo amor pelo amor pelo amor pelo amor quantas cartas você tem uma então dois dinheiros retira dois caras aqui se quiser retira dois caras retira um aqui só você consegue se beneficiar disso né um aqui então mais dois dinheiros mais dois dinheiros pega três e compra seus três primeiros um dois dois três agora eu te sinto tem que ver se é com a cor da caca fã aqui né pode ver gastar os quatro para pegar isso é nossa não nem olha mais só tem quatro dinheiros cara eu não sei que estão atrás tem que ver se é pesado cara você tirou o cara errado ainda não você tirou o cara errado o que porque essa quarta carta você poderia fazer aqui né é não ela é de criar o coisa não é de botar o carinha é de botar o carinha isso aqui ó que eu não vou ter dinheiro para fazer quatro quatro pega duas só apaga aí e a gente vem aqui e limpa o mercado então essas duas cartas saem é saem daqui aqui uma já tá causando ó o ah não pera calma e aí coloca nas que tinham ficado né que eram as duas primeiras que eram as duas que entraram e entraram lá o ruim do papiro agora é que você vai pagar barato mas ele vai estar no fim do jogo né cara sim sim vai usar ele pouquíssimo a gente tem poucas paradas como é que é essa carta aqui cara você coloca um cara numa cidade só tem uma uma cidade e aí dinheiro por cidade é dinheiro não é dinheiro essa altura já não essa altura também não vale mais ele é um malabarista ele vai no farol fazer o showzinho dele três cartas senhores mas eu vou mandar mais um sacrifício maneiro ó sacrifício caralho fez igual o cara do mandar mais um sacrifício mandei um sacrifício pra eliminar uma carta deixa eu ver só daqui pega lá do fim velho não vai fazer muita diferença você não vai pegar mais lá do fim do coisa dessas horas também acho que não mas eu vou matar essa aqui do meio também não que eu acho que eu vou colocar um quadradinho né coloca um quadradinho vou colocar aqui pra ficar um monumento feito será podia dar ponto pra fazer monumento estou errando um monumento maneirão e não ganhou nada bonito estranho né uma carta um ponto e três dinheiros três dinheiros e um ponto pra mim aí por favor um ponto pro vermelho ninguém quer eu ponho um ponto acho que você está descontando você me deu pô eu não posso falar nada você me deu três pontos porque eu cantei a bola pra você e você deixou o papiro aí não mas pra mim não ia valer a pena por que que eu vou comprar um cartão pra bloquear o menino não tá mal lago dois pra comprar um papiro tá vendo o que é isso e aí abrimos aqui o coletor de de taxas coletor de taxas ele vai num vai dar dinheiro você coloca ele num cartão e isso e aí você pode somar isso com um tom aí vai dar três dinheiros pontos uma só fazer aqui mesmo você gasta três dinheiros três mais de um a cinco recursos diferentes e aí baseado no que você gastou você ganha pontos essa aí é a carta que você ganha queimar recursos então aparentemente recurso não vale nada no final do jogo recurso não vale nada é boa pode querer pra queimar recursos as outras aqui também pode querer por isso elas são altas você foi né sim então aí vamos lá ah vamos colocar um assentamento vou pegar um trigo uma uva e uma pedra pedra não tem vou pegar pra você e colocar um assentamento tem que ser a distância de 1 tem que ser a distância de 1 tem que ser o lugar legal com essa porra aqui tudo bem e aí eu ganho 3 aqui 1, 2, 3 e 3 e dinheiro olha só foi? bom vou fazer o seguinte vou usar o meu banquete que é um um peixe uma um trigo uma uva e 6 dinheiros ou seja, é todo meu dinheiro bom, bom, bom pra fazer rodar esse banquetão aqui delícia tem 6 ali ainda? tem tem 5 não tem não? não vamos lá não rende aí pra quantidade de cartas? eu tenho uma carta pra caramba vou voltar um 3 3 dinheiros e um ponto pra mim por favor pronto então eu paguei os 6 ali certo a uva o peixe e o trigo pra fazer esses 8 eu tenho que colocar um um escrever em um lugar de monumento certo colocar ele aqui em cima e vou fazer os 6 pontões os 8 pontos lá então 8 pontos aí não estou no vermelho estou no vermelho 1,2,3,4,5,6,6,7,8 beleza sou eu? é então vou a surpresa de zero pessoas usar o papiro pra eu colocar um um cara aqui no monumento e ganhar tirar um jacarezinho 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 avião tirar um jacarezinho de qualquer lugar ganhar não ganho dinheiro mas o jacarezinho me dá 3 pontos 3 pontos pro Warcam 3 pontos pro roxo roxo 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 14,2,3 20,4 agora eu acho que vou mandar um recall agora em prol de tentar o outro combo que estava aqui eu vou mandar um recall agora vou mandar uma administração não ganho a das casas que eu tenho carta a valer escolhe dois caras vou tirar vou tirar um cara do monumento e vou tirar um cara você também tomado tanto faz que tem gente pra caramba o cara que no meio do bolo que ganha dois dinheirinhos pega três caras três caras uma duas três você vai estar bem não tem que ser diferente você tem bastante essa última aqui tá e tá bom cara e aí fazemos o mercado então vai passar essas duas porque essa menor essas duas ganham descontes joga tudo pra cá porque agora vira calor aqui guarde aqui pode ver se eu trompa aí se quiser claro se não quiser não precisa e essa aqui é em primeiro não dei tudo para nada então temos aqui entrou o stone mason que é colocar um cara em um espaço de workshop numa pedra paga uma pedra para ganhar dois pontos e cinco dinheiros e no último é só tudo de jogo que não tem né e o faraó que é coloca um cara numa torre e ganha pela cidade é um ponto por cidade dois pontos por torre quantos que tem aqui é por torre dois pontos por por um momento um ponto por assentamento dois pontos por tal conectado conectado na conexão tá então a gente pode ganhar aqui um esse aqui tá conectado um dois três quatro cinco seis é uma carta de seis pontos agora a pergunta é me livro dela ou me livro dela não vou me livrar dela eu vou colocar aqui ó meu stone trader e vou ganhar três pedras três pedras isso é endgame tá gente agora não tem mais coisa agora é só passar você foi próximo passa ea caiu próximo passa o primeiro a passar pega essa carta o segundo é só o terceiro é mas mas você acabou de jogar agora acabei de jogar agora deixa eu fazer uma loucura aqui vou pagar três peraí 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 meu filho peraí não é isso mesmo vou pagar três pegar a carta ali pegar essa mandar um senhor ó eu vou falar isso aqui isso aqui não roda mais né não então vamos lá uma hora não só comprou mas aqui tava aqui né por só eu tava aqui né por só eu tava aqui é tá bom então eu vou jogar um senhor farmer certo para colocar um fazendeira um aqui no trigo matar um jacarézão ganhar um dinheiro no jacaré e dois trigos 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 eu vou fazer agora essa 5 roads ó 5 roads não vai ser agora não vou ser tão estúpido não vai ser 1 2 3 4 com essas 4 pedras e cada um ponto pela pela carta mais 1 2 3 4 com 5 pontos 1 2 3 4 já tinha dado 1 né mais 4 não tinha roça de gravador se a dor com o mesmo não peraí então volta 1 2 3 4 você fez 5 é isso um dois três 4 5 isso aqui se você fosse eu vou comprar essa primeira com desconto acerto 2 Fiz merda, posso ter feito merda Mas beleza, é o que é Vai Daniel Eu vou mandar um sacrifice Maneiro aqui de novo Vou tirar Uma carta aqui do fundo Coloca primeiro um quadradinho No lugar que tem espaço Vou colocar ele aqui Tudo faz né Esses caras acham que eles davam alguma coisa Esses monumentos danados Vou tirar uma carta lá de baixo ou vou tirar uma carta da mão Acho que é melhor lá de baixo Não sei se eu vou usar alguma dessas Vou tirar uma carta lá de baixo Vem um ponto e três dinheiros Vem um ponto e três dinheiros Um, dois, três dinheiros Um pontinho magro pra mim Vai daí Sou eu? Sim senhor Um, dois, três Tem três Será que vale a pena cara? Ou será que eu faço isso? Bom, você vai, quantos dias você tem mel? Cinco Cinco Você vai tentar fazer aquele Cara lá Você não vai passar agora Não, não vai passar agora Eu vou arriscar Vou pegar Vou pegar Colocar o O trader de trigo E aí eu pego um cara aqui qualquer E coloco Em um espaço aqui qualquer E pego três tribos Foi Caramba, eu peguei uma carta estúpida Pegou? Peguei Paguei à toa Isso aqui eu não construo, né? O bagulho tem que estar construído Tem Você só coloca o cara Que bosta Faz parte É, faz parte Eu gastei dois dinheiros à toa Não dá pra voltar, né? Não Não Só o que eu vou pegar Que beleza Nanani Nanani Que beleza Gastei à toa essa bosta É Isso eu vou perder duas cartas Por causa dessa merda Ah, fila da punta Pistola Ah, pistola aí, né? Pistolaste Que merda, velho Fudeu tudo o meu rolê Faz parte, não Tem esse cara É muita sacanagem eu falar de uma regra agora É Que é colocar uma carta Você pode descartar uma carta E ganhar de diados Ou cheguei a falar dessa regra Não falou Agora vai sim Pode fazer? Pode Não, não Uma só É Posso ficar descartado Uma só Você pode ficar descartado Mas é cada Cada Mas, cara Vai sim Pra mim faria diferença Bastante Vocês que sabem, cara Eu não lembro que você falei Eu Não Não Eu acho que não Eu vou jogar esse cara aqui Esse cara tem que ir numa beirinha Aqui, ó E aqui Que você põe Beirinha Uma beirola Mata um jacarezinho Pega um dinheiro Um dinheiro Mata um Jacarezinho Ganha uva, né? Não E ganha... Essa aqui do campeonato É dois Rose Vandreal Então não podemos descartar cartas Então não podemos descartar cartas Eu Ah, sério Isso é o jogo, mano Senão Vai com as coisas Tem uma puta diferença Eu vou Colocar uns Um fazendeiro Sênior Nada mudou do início, né, velho? Tipo, se mudar agora Talvez seja sacaneiro, sacou? É Vou ganhar um dinheiro Pela... Pela... Limpeza do jacaré Tira pra ter tirado o jacaré dali E dois Duas uvas Beleza Quantos dinheiro você tem? Três Seis Quantos dinheiro você precisa fazer aquela carta? Seis Tá bom Eu vou colocar um... Channel Festival Pagando cinco dinheiros Peraí Tem um, dois, três Pagando três dinheiros E ganhando três pontos São umas três... Três... Cidades que estão... Na beira do canal Minha última jogada Maravil Perfumista Fazer duas vezes Fazer seis pontos Boa Maravil Vou mandar o banquetão Delícia Colocando um worker No monumento Pagando E o peixe E mais os seis dinheiros Que tá aqui, ó Os seis dinheiros aqui, ó Certo A gente não tem dúvida alguma Agora Tinha seis dinheiros, enfim Não tinha Tinha seis dinheiros Então vou pagar tudo aqui Os peixes Os trigo E oito pontos Para mim Quantos? Oito Oito É Eu vou passar Dez pontinhos Dez pontos Para o figaro Vai O figaro tá em Você andou com o meu de novo Volta Não, você não andou Não, não Tá certo, tá certo O que é o vermelho? Opa, cinquantão Aqui, ó E vira o cinquantinho O cinquantinho do É o vermelho Não é o vermelho É o roxo E você põe ele aí É daqui? É Daqui Nossa Vou passar, então Vai pegar o segundo Que é tudo passante Seis pontos Daniel Eu? Agora Meu irmão Agora Uma vida louca, cara Agora eu vou ficar jogando Que até encheu o saco Nossa Me fudeu muito Aquela bosta Daquela cara Que eu comprei Na tua É, foi um vacilo, cara O vacilo acontece Eu acho que você vacilou, tá mano? Porque aqui você trocou oito pontos Você pode ter passado Primeiro pegado dez A não ser que você consiga mais pontos agora Não valeu a troca, saca Calma Calma O jogo e não acabou Ah, sim, é Vamos lá, rapaziada Então eu vou jogar Esse cara aqui Pagando uma uva Um trigo E uma pedra Para ganhar cinco dinheiros Não, cinco dinheiros não Dois dinheiros e cinco pontos Cinco e cinco Rotação Renta e nove Beleza Sou só eu, né? Na parada Só tu Eu vou jogar esse Stone supplier Para colocar Um rapazinho Em uma Um assentamento E ganhar duas pedras Uma E uma pedra dali Isso vai fazer a diferença? Não, não tem isso Não dá a pontuação de dinheiro Tá bom, tá bom Vou jogar um monumentão De até três Então eu vou gastar as três pedras Para construir um monumento De até três espaços Pode ser dois aqui Para isso ficar completo Porque eu não quero deixar Uma coisa meio feita Vou deixar essa aqui Infelizmente E vai mais Seis pontos Seis pontos Cinquenta e cinco Quinta e cinco Eu só tenho Uma pedra Uma pedra E um E uma uva Eu não consigo Você não passa branquinho Uma pedra e uma uva Eu acho que eu não consigo Mais fazer nada Das cards Que eu tenho na mão Você vai fazer a última Consigo fazer a última Exatamente Você tem razão Cara Vou fazer um Assentamento novo Com duas Diferentes sendo pedra e uva Eu vou colocar um Assentamentozão aqui Não Não pode Não pode Estão aqui Eu ia falar em qualquer lugar Está ligado Mas tem a regra de colocação Então mais três pontos Para mim E três dinheiro Que não dá ponto De fim no jogo Então eu vou pegar E aí Acaba o meu jogo É isso Duzentos e oito A duzentos e um Duzentos? Não, cara Cinquenta e oito A cinquenta e um A quarenta e oito Dá um pause Lá no Ludo Hall E põe a pontuação Aí no final Não pontou mais nada? Não, não pontou mais nada É só isso Ah, terminou, terminou Terminou, terminou Então está vendo Que o meu banco Deu passar agora Cara, eu tinha um planinho É, é, é Mas você tem razão Se não tivesse Era passar Isso aqui Seria a vida Música Música Boa! Yeah!